Tem, 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 dá pra que faltar Coisas que possuem valor É de verdade Sua graça Não é o dinheiro, ele pode apostar Ele pode apagar Tchau, minha rotina é gorda Até o infinito de sabor Minha menina é gorda Não me deixe esquecer Um café, um pão Um dente no queijo Tá lista de comprar esse Supermercado Que falte de tudo Só não me falte por você Yeah Só não me falte por você Deca do de Deca do deca do dono Amanhã Dias melhores virão Eu sempre bordo ver Como sempre Se me adorar você sabe Do jeito que for Já raiou Minha montanha Cuidar Até o infinito Desse sabor Ai, minha menina Cuidar Não me deixe esquecer Do que faltar Coisas que possuem valor E é de verdade Sua graça Não me deixe esquecer Não me deixe esquecer Não me deixe esquecer Minha rotina é gorda De pé e do cheiro Esse sabor A minha menina Vai lá Não me deixe esquecer Do café, do pão, do beijo, do queijo, lista de compras Supermercado que falte de tudo, só não me falte você Do café, do pão, do beijo, do queijo, da lista de compras Do supermercado que falte de tudo, só não me falte você Do café, do pão, do beijo, do queijo, da lista de compras Oh, rival de dito, só não me falte você Do café, do pão, do queijo, da lista de compras